Bem pessoal, a gente estava conversando sobre psiquiatria e a gente parou naquele momento que abriram os primeiros hospícios. O que acontece é que abriam esses locais não com o primeiro intuito de tratamento. Abriram porque haviam pessoas que estavam incomodando o convívio social, então começaram a se retirar essas pessoas e colocar em um lugar. E o tratamento? Como tratar uma coisa que as pessoas não entendiam? Como tratar aquilo que as pessoas não viam? Não era um problema? Uma tuberculose, alguma ferida no rosto, alguma fratura? Uma doença mental era e ainda é estigmatizada. Uma doença mental hoje é estigmatizada. Imagina antes, era muito pior. O que se sabe é que há algumas substâncias que interferem no sistema nervoso central, como o álcool. Então, para um efeito sedativo, ele sempre foi muito utilizado. Até para fazer algumas cirurgias, utilizava o álcool para sedar a pessoa, certo? A gente também tem a baciflora, a beladona. Apenas no século XIX que vai se utilizar muito o ópio. No final desse século, vai se iniciar os estudos com os barbitúricos. Aí começa uma primeira tentativa de terapia desses pacientes psiquiátricos. Veja bem, uma pessoa que está ali, falando que está enxergando alguma coisa, brigando, sendo violenta. O que quem cuidava desses locais, que não necessariamente era médico ou enfermeiro, eram apenas pessoas, muitas vezes, que estavam ali encarregadas de gerenciar esses locais, de manter a ordem, de alimentar, limpar. A mesma pessoa que abria e que limpava, eram as pessoas que davam os remédios para esses pacientes. O que eles faziam, muitas vezes? Existiam nesses locais métodos de tortura, cadeira giratória, engenhoca de vários tipos, prisões, diferentes tipos de hidroterapia. Tudo isso porque eles viam um comportamento que era socialmente inadequado e eles tentavam punir esses pacientes para ensinar uma lição. Só que eles não entendiam justamente o que é um paciente mental, o que é um doente mental. Então, eles tentavam através da punição ensinar algo a eles e não adiantava. Nesses locais, o paciente ficava amarrado por vários dias. A contenção mecânica acontecia ali porque o que você vai dar para acalmar um paciente violento? Só no final do século XIX que vai surgir os barbitúricos. Que eles eram um efeito ali sedativo. Então, inicia-se em 1920 a soloterapia. Você induzia o paciente a uma narcose, ou seja, a um uso, uma intoxicação basicamente de um remédio que deixava ele dormindo, calmo, tranquilo. Só que ele também não conseguia se reagir, não conseguia ter uma vida. Ele não era o paciente. Ele estava simplesmente drogado, vamos assim por dizer. Passava períodos e períodos dormindo. E era uma prática muito comum. Uma coisa que vai acontecer em 1930 é um médico chamado Von Meduna. Onde ele trabalhava que dos 6 mil pacientes esquizofrênicos, apenas 20 apresentavam epilepsia. Ele começou a perceber e a anotar que pacientes que tinham a esquizofrenia, depois de um ataque epiléptico, às vezes ele melhorava. Ele pensou, talvez a convulsão possa tratar a esquizofrenia. Ele testou em animais e depois ele começou a testar em pacientes. Em 1934, ele induziu convulsões em 26 pacientes esquizofrênicos, ok? Eles estavam em um estado catatônico. O estado de catatonia é uma rigidez motora, é uma falta de expressão. Em casos graves, o que acontece é que se você levantar o medo do paciente, ele vai ficar assim, desse jeito, por dias. Futuramente no canal, a gente faz um vídeo explicando melhor sobre essa doença, ok? Mas ele conseguiu recuperar 10 pacientes plenamente. 3 melhoraram e os outros foram indiferentes ao tratamento. Em 1939, ele vai lançar um livro, a convulsão terapia na esquizofrenia. Ele vai mudar a substância química que ele utilizava e vai contar os casos que ele foi conseguindo ajudar. Então, esse método, ele começou a ser usado por vários países. Tinha vários efeitos colaterais. Só que na época, dependendo do quadro de catatonia, dependendo do quadro que o paciente estava, da doença, colocavam assim, ah, o que que vai causar mais mal? Os efeitos colaterais ou a doença do paciente? Até hoje, a gente tem que pensar, o que que vai causar mais mal? Os efeitos colaterais do antidepressivo, os efeitos colaterais do ansiolítico, ou é a cronicidade dessa doença, ou é o paciente estar com a ansiedade, ou estar com a depressão? O que acontece é que os trabalhos de Ivon Meduna, ele vai influenciar métodos mais seguros de convulsoterapia. Em 1938, Auguster Letty e Lúcio Bin começam a introduzir a eletricidade nesse método. Então, eles criam a eletroconvulsoterapia e vai ser substituída, então, a convulsão química pela convulsão elétrica. Os métodos, quais outras opções se tinham na época? Era muito realizado a insulinoterapia e eles realizavam um choque insulínico nesse paciente. Ou seja, eles colocavam um monte de insulina, injetavam um monte de insulina no paciente e davam um choque hipoglicêmico nele. Qual que era o problema? Muita gente morria, muita gente não conseguia se recuperar. Agora, um dos métodos mais horríveis, eu acho que aconteceu na história da medicina, foi a lobotomia. E era muito utilizado também na época pra tentar curar, entre grandes aspas, os esquizofrênicos. Pessoas com depressão. Eu vou pegar um trecho aqui de um livro que chama O Antropólogo em Marte, de Oliver Sacks. Ele é muito interessante porque esse médico, ele vai, no decorrer da carreira dele, encontrar muitos desses pacientes que foram lobotomizados. Então, ele vai contar um pouco dessa história desse paciente. Eu vou ler aqui um trechinho pra vocês desse livro, ok? Quando trabalhei num hospital psiquiátrico estadual entre 1966 e 1990, vi dúzias desses patéticos pacientes lobotomizados, assassinados por sua cura.